Fala, loucões e louconas do meu Brasil! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu e Christian Figueiredo, novamente. Teremos um bate-papo super leve, maduro, sobre o quê? Maduro não é com a gente, né? É, a gente é imaturo. Eu sou imaturo. Mas falaremos sobre a exposição. Exposição. Que todos nós estamos sujeitos nesta era digital, em que qualquer celular é uma câmera, que compartilha instantaneamente qualquer coisa, em qualquer lugar. Então a gente vai debater sobre esse assunto com essa pessoa que expôs sua adolescência em um filme. É verdade. Que eu assisti, ficou muito bom. E como é que era? Você expôs toda a sua adolescência num filme. Certamente você não expôs tudo. Ah, mas tem coisa que não dá, né? Nomes foram alterados. Nomes alterados, pessoas poderiam ficar bravas, eu mudei. Mas acho que quem tá no YouTube tem uma exposição foda, né? Tipo, você expõe tudo realmente. Acho que hoje basta estar na rua. Você vê a menina lá, ela foi atravessar o... O Paris 6? E puh! Basta estar na rua, ela não tinha nem Facebook a minha. E a galera filmando, tinha um cara foda que filmou na hora. Não, porque pra toda situação que você tiver pra se fuder ou fazendo merda, sempre vai ter alguém te filmando. Mas acho que faz parte, né? Quando você se predispõe a... Pô, vou fazer vídeo pra internet, quero ser ator. Existem duas exposições, né? Aquela que você faz de você mesmo, que é uma exposição seletiva. Você não vai expor você em uma situação que você não queira. Sim. Ou o cara que é ator e se expõe porque o trabalho dele é vinculado à TV. É, que aí os paparazzi estão lá ou pessoas estão na rua. Eis a questão, então. Pessoas da internet e da mídia, onde ela quer se expor, ela se expõe porque ela quer e depois ela enche o saco e fala, puta, porque eu fui me expor. Diferente de um ator que se expõe por causa do trabalho dele que é ser ator. É. Olha só, sentiu? Filosofia. Eu quero saber, você já foi exposto a uma situação que você ficou, tipo, putz, eu não queria ter sido exposto nisso? Vazou na escola uma época que eu não queria que vazasse entre meus amigos, que eu tinha 12 pra 13 anos e eu operei de fimose. Ah, também. Mas beleza, você não quer falar pros seus amigos que você operou do pau, né? Tive uma pelinha do pau. Não, mas você tinha que ter uma outra visão. Você opera fimose, seu pau tá bonitinho. Você tem que espalhar a notícia, porque fica um baita de um pinto mais bonito. Rosinha. Mas isso nos primeiros dois anos, depois ele vai ficando marrom, né? Acho que isso tem a ver com doença venérea, que no meu caso continua rosinha. Ah, o meu ficou meio africano aí, depois do tempo, mas enfim. O título do vídeo vai ser Pinto Rosinha. O pinto do Cris está marrom? Ele acabou de ter uma exposição que ele não queria. Adolescente é um ser do mal, um ser maléfico. E adolescente só se fode na vida. Viu de seu filme, mas por quê? A adolescente fica se perguntando, por quê? Olha pra você, cara. Você é adolescente, você tá magro, corpo descompensado, a cabeça grande, cheio de espinha, a voz fica nesse negócio. Mas esse adolescente era foda. Esse aqui. Esse quando era adolescente... Todo mundo passa por essa fase da adolescência. Eu vou puxar a foto dele aqui, antigamente. Olha. Eu queria ser ele. Olha lá. Pra mim, na escola, o que vale é você jogar bem futebol. É o que determina a sua ascensão. Pelo menos na minha época era assim. E eu não jogava... Você jogava bem futebol, você podia ser o cara com a fimose... E foda-se. E foda-se. É verdade. Não, eu não jogava bem futebol, eu não tinha estilo, eu usava as roupas de moletom, eu era magro, eu era cagado. Nossa, eu tinha tudo pra me dar mal. E me dei. E virou um filme. E esse sucesso aí. Olha só, mas anos depois. É, isso que eu queria chegar. Porque eu sei que tem muitos adolescentes que nos assistem. Vai passar essa fase. Uma hora... Uma hora, um dia. Um dia você vai estar aí. E um momento você vai falar, passou. Você vai estar com um filme no cinema, dois carros, mulheres correndo atrás. Eu tô só de olho aqui, esse celular não para de piscar. Parece uma balada aqui, ó. O dele também. Ele joga pra mim, mas eu aprendi com ele. Não, o meu não tem nem notificação. Eu aprendi com ele. Primeiro dia solteiro na minha vida, eu passei com você. Encontro o Léo Picô na balada e ele falou assim, eu vou te ensinar a ser solteiro. Aí, aí, tudo começou. Tudo começou com ele, ó. Eu te ensinei bem, cara? Me ensinou tanto que eu sou um discípulo seu. Discípulo de Léo Picô. Uma coisa ruim da exposição. É legal, legal. Você tem exposição, você tem vários benefícios. Você não paga pra entrar na balada. Não vou reclamar de nada. Nem pra beber, você ganha a garrafa. Mas aí que tá. Quando você tá dentro, a galera quer ficar, como eu falo no meu canal, a galera fica sugando. Qualquer coisa que você faz, você já vê um flash do seu lado. Aí você olha, aí a pessoa já não é escondidinha. Pô, mas o que a pessoa tirou foto? Aí você tá conversando com a menina, já vê um flash. Você fala, pô, mas eu tô conversando com a menina. Você não fica incomodado com os flash aleatórios? Acho que dá pra se preservar desses flash. Aí você tem que contratar um camarote foda. Ou ir pra um banheiro. A balada é um ambiente complicado porque as pessoas estão embriagadas. Então elas perdem muito a noção. Não que ela seja uma pessoa insuportável. Mas como ela está embriagada, ela faz o que ela gostaria de fazer, sobra. Sim, aí começa a falar caindo em cima de você. Cris, eu te amo. E derruba a bebida. Derruba a bebida. Tá com bafo. Eu tava com uma corrente, a menina puxou a corrente. Fala, Cris, e caiu, tropeçou e puxou a corrente. Aí o Christian falou assim, sabe quanto custa essa corrente? Mais que sua casa. Aí ela tirou foto, eu xingando ela, aí vazou no G1. Christian Figueiredo humilha a garota. E a exposição, no seu caso, foi crescendo cada vez mais. Eu acompanho o Cris, a gente se conhece há bons tempos. Antes de estourar. Dos vídeos que ele... Nossa, a primeira foto aí, ó. Olha como a adolescência passa e as coisas melhoram. As coisas melhoram. E aí, eu lembro do Christian quando ele fazia vídeo com final alternativo. Você escolheu o final. Clicava no final. Clicava no final. Eu lembro. Eu lembro que a primeira vez que o Léo me chamou foi pelo Twitter. E aí eu cliquei, aí eu vi assim, a franjinha tal, isso era 2010, sete anos atrás, mano. Aí eu falei, mano, colíriozão me chamando. Aí o meu brother que tava do meu lado falou, caralho, ele tem 170 mil seguidores. Eu já tive mais seguidores que Christian Figueiredo. Eu tinha 2 mil, 3 mil, sei lá. Aí eu cliquei e falei, nossa, mano, o cara elogiando meu trabalho, mal underground. Eu tinha 2 mil inscritos. E aí eu agradeci, mano. A gente começou a trocar ideia naquela época, há sete anos atrás. Mas de lá pra cá, sua exposição só foi crescendo. A um nível que ele está com filme em cartaz. Então, ele invadiu o dia a dia, não só da internet. Seu vô, sua avó, que estão caminhando no shopping, já se depararam com a cara, o nome do canal dele. É porque minha vida começou com exposição, né? Eu comecei minha vida com vlogs, onde eu contava a minha vida, que era um diário da minha vida. E eu comecei a fazer daily vlogs, que eram os diários atuais da minha vida, que eu mostrava o meu dia a dia, que eu faço até hoje. Então, vamos voltar nisso. Eu lembro que você falava muito sobre eu fico louco, as coisas que te irritavam. Sim, as coisas que me deixavam louco. em relação à exposição que você conquistou e acontece com você. O que te deixa louco? Olha, o que me deixa louco com exposição é as pessoas opinarem em tudo que você faz. Tipo, qualquer coisa que você posta ou faz, a galera já vem opinar. A galera sente que se elas não concordam com uma coisa que você faz, eles têm que meter o pau em você. Sim, eu me privo de muita coisa por isso. Tipo, puta, se eu comprar isso e mostrar, não que eu mostro, mas se aparecer isso, vão falar, tá exibindo, tá querendo jogar na nossa cara. Mas é uma coisa que é uma realização sua. Tipo, vou comprar isso porque eu quero. Mas como a sua vida é pública, a galera vai descobrir e depois vai falar, ah, tá ricaço. Você lida com milhares de realidades que são completamente diferentes entre si e da sua. E aí, de repente, algo que pra você seja comum e você expõe, as pessoas falam, meu Deus, você é um lixo. Me xingam de uma maneira que eu fico imaginando, caramba, eu não quero encontrar essa pessoa na rua, porque do jeito que ela tá me xingando, ela quer me matar com uma facada no pescoço. A crítica tá muito boa hoje, mas antes de lançar, era um filme de um youtuber que ele tem pra contar e tal. E os comentários, tipo, pô, eu vou ver filme de playboyzinha, playboyzinha, cara, eu nunca fui playboyzinha. Não, conquistou. Eu levo uma vida confortável agora, mas tipo, com todo um percurso. A galera julga, né? Julga o livro pela capa. E as pessoas que se aproximam, você não sabe muito bem se é por interesse, se elas realmente querem chegar junto pra somar. Isso não me deixa louco. É, não, eu tô ligado. Isso deixa amigos meus bem irritados, mas isso não me deixa, não. Porque eu sei, tipo, quem é verdadeiro, quem tá comigo das antigas. As pessoas acham que não dá pra perceber quando é uma aproximação. É muito fácil. Quando chega uma mina com um papo diferente, uma mina gata pra caralho, você fala, essa mina, foda-se. É, mas aí você é gata porque você também tem um interesse nela, né? É, mas são trocas. E o que você vê hoje da sua vida que é muito melhor do que antes de você ter essa exposição toda? Eu acho que poder fazer coisas que eu sempre quis, assim, sei lá. Se eu quiser viajar amanhã pra um lugar, eu vou. Eu não dependo mais de ninguém, eu moro sozinho. É independência, né? Os meus amigos todos da época de escola, que inclusive eu mostrei no filme, ou tão trampando, ou tão no estágio, todos tão morando com os pais ainda. Os caras contam três anos antes de fazer uma viagem, tipo, ah, vamos pro exterior, puta, preciso começar a juntar agora pra viajar daqui dois anos. O que que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer, e eu estou aqui, rico. Não é jogando na cara, não. Posso viajar pra onde quiser, chupa, pessoal. Mas é independência, independência. Amigos, amo vocês, e quem me zoou, não amo, mas tamo junto. E quem me zoou, chupa essa, seus trouxas. Ah, eu não sou rancoroso. Um beijinho pra ele também. Não, porque uma coisa que eu, depois da exposição, é o quê? Começar a reparar na imagem. Tipo, ontem eu não tomei banho, porque eu fiquei gripado. Eu percebi. Aí, o que que eu fiz? Aí eu passei um shampoozinho a seco, uma coisa que eu não fazia quando eu tinha 15 anos de idade. Marinhamento dental, plástica. Base que não deixa a pele oleosa. Isso daí eu não conheci ainda. Ah, ô, Léo. Base? Facetune. 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 Basta base, tamo aí, né? A mensagem que eu quero passar. Seja a pessoa que esteja se expondo por livre e espontânea vontade, ou a pessoa que foi exposta de uma maneira indesejada, nós devemos respeitar o ser humano que está lá sendo exposto, porque ele é uma pessoa como todos nós, que tem sentimentos, e temos que sempre contribuir para o bem do mundo. Então vamos ter ações que sejam para o bem, e não ficar xingando o Christian de playboy ou de algo assim, porque vamos cativar o bem que coisas boas acontecem. Gostei, hein? Eu acho que a grande sacada da exposição é você usar a exposição de uma maneira positiva. E é por isso que mesmo em tom de brincadeira, falando, brincando, eu tento passar uma mensagem bacana. E a mensagem que fica desse vídeo é o quê? O respeito deve existir. Tenha você 13, 18, 20, 50 anos, vamos se respeitar que teremos um mundo melhor. Caralho, você decorou esse texto antes de ganhar? Cara, foi a noite inteira, velho. É totalmente hipocrisia. Não respeito nada, nem idoso na rua, eu chuto. Mas eu decorei esse texto, porra. Você está de parabéns. Gente, é o seguinte, quando você vê uma pessoa na rua, você faz o quê? Você dá um joinha para ela. Mas quando você vê um vídeo no YouTube, você faz o quê? Você deixa um like, dá um joinha no vídeo. Então, deixa um joinha aí para mim, para ele. Vocês têm que pensar que o Léo Picom é raro, porque apenas 3% da população tem olho verde. Então, esse é um dos poucos canais brasileiros de uma pessoa com olho verde. Então, porra, vocês têm a obrigação ética moral de deixar o like. Christian não é raro, Picom, raro. Caramba, eu estou muito especial, velho. Tamo junto, gente. Sim. Oi? Já está rodando faz tempo. Ah, vocês pegaram eu falando... Não, quem falou isso foi o cara. Eu só repeti o que ele disse. Continuo sem bordão. Sem bordão, hein? O aviãozinho pega o áudio. Bom, aí para encerrar...